Você vive preocupada com aquelas ruguinhas que vão surgindo, está chegando a idade, você está vendo aquelas ruguinhas que estão surgindo e isso acontece em todo mundo. Hoje, no Canal da Eclera, a gente vai dar, então, 6 dicas de como prevenir as rugas. Oi, gente do Canal da Eclera. Aqui é o Lucas Sustinoni. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Tem vários vídeos que a gente fala sobre tratamentos, o que você pode fazer, os melhores alimentos, tudo certinho. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber toda semana esses vídeos. Então, a gente vai dar algumas dicas de hábitos de vida que você pode estar realizando para prevenir o aparecimento de rugas e tudo. Sempre lembrando que a prevenção, gente, é o mais importante, principalmente alguns tipos de rugas, depois que elas se instauram, depois que elas aparecem, são difíceis de tratamento. Primeira dica de hoje, então, é em relação ao sono. Se você conseguir dormir de barriga para cima, é interessante. Veja que as pessoas sempre têm um lado do rosto que elas acabam dormindo e acabam apertando mais, formando mais rugas. Então, se você cultua esse hábito, acaba reduzindo um pouco as rugas. Também melhora aquelas rugas aqui no colo. As mulheres dormem, os seios acabam apertando ali, ficam aquelas rugas também, depois querem usar um decote, um vestido mais abertinho, não fica tão legal. Então, o fato de você dormir de barriga para cima é interessante. Só lembrar que, se você tem problema de roncar à noite, você dormir de barriga para cima, infelizmente, piora. Então, a tua glota, ela fica pesando ali nas vias aéreas, causando, então, uma piora do ronco. Então, tudo tem seus benefícios e benefícios. Mas, em relação à pele, dormir de barriga para cima é interessante para prevenir rugas. A segunda dica de hoje, então, é não ficar franzindo, gente. Se tem problema enxergar, você fica franzindo, franzindo e você vai fortalecendo esse músculo da glabela. Então, se você tem dificuldade de ver, vai ao seu médico, seu oftalmologista, faça os óculos corretamente, use lente, mas não fique franzindo, franzindo. Eu digo isso, que é muito importante, principalmente, em relação à glabela, essa região aqui, esses músculos, depois que eles marcam a pele, é difícil, gente, de tratar esse negócio. É muito difícil, porque fica um vão de ver aquelas pessoas com cara de brava, com aqueles sucos aqui. E é muito importante se adiantar que essa região não pode fazer preenchimento. É uma região de risco do rosto. Então, não é recomendável fazer preenchimento, porque você pensa assim, ah, eu vou marcar minha pele, vou deixar com os riscos ali e depois eu faço um preenchimento e está tudo resolvido. Mas, não, gente, essa região é uma região perigosa de preenchimento. Cuidado. Até tem professora que, às vezes, elas gostam de ficar com essas rugas, porque elas falam que professora tem que ter cara de brava, senão os alunos se aproveitam. Mas, não, gente, trata precocemente essas rugas usando óculos aí. Não deixa aparecer, porque depois é difícil, seu médico agradece. Terceira dica é alimentação rica em peixes. Peixes que contêm ômega 3, por exemplo, salmão, que tem um efeito anti-inflamatório importante. Então, você prevenindo a inflamação da pele, você previne rugas de dentro para fora. Geralmente, a gente vê tratamento só de fora para dentro, mas hoje em dia está se descobrindo a importância de você fazer um tratamento de dentro para fora também. Uma dica importante é você acompanhar com o seu médico, está usando sempre os alfa-hidroxiácidos ou, então, ácido retinóico, que estimula a produção de colágeno. Nós temos vários vídeos aqui no canal Eclare sobre esses compostos que você pode ver aí. Todo mundo fica perguntando, mas é muito importante, gente, usar esses produtos somente com acompanhamento médico. Lembrar que são medicamentos. Devem ser pesquisos com receita. No Brasil, como é tudo bagunçado, o pessoal compra sem receita, mas lá no exterior, não consegue comprar sem receita esses medicamentos. E são medicamentos que estimulam bastante colágeno e previnem bastante rugas. Uma dica muito importante, principalmente para quem tem pele muito oleosa, é não lavar excessivamente a pele. Não sei se você sabia, mas se você lava muito a pele, você está degradando ela também. A nossa pele faz um efeito rebote. Toda vez que ela detecta que ela não tem gordura, ela volta a produzir. Tem gente que acha que lavar muito o rosto é bom. Na verdade, é ruim, tanto por causa desse efeito rebote, quanto no efeito de degradação da pele. E veja que pessoas que têm pele oleosa envelhecem menos. Você vê aquela pessoa que a pele mais clarinha, a pele bem oleosa, veja que ela tem menos rugas. Então, o sebo acaba protegendo contra as rugas. Então, essa é uma das vantagens de ter pele oleosa. E última dica são os cuidados básicos com a pele, que envolve uso de filtro solar, hidratação correta, evitar exposição excessiva. Então, se você combina todas essas dicas, nós temos vídeos aqui que a gente ensina, dicas de tratamento mesmo, o que você pode fazer para rugas. Juntando tudo isso, você vai ter um bom resultado. A gente espera que tenha gostado do vídeo. Nós temos muitos vídeos aqui no canal da Clare sobre vários temas que você pode estar acessando. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever para receber todas as semanas os nossos vídeos. Me segue no Facebook, me segue lá no Instagram, no Snapchat. Tem bastante novidade e vários outros vídeos. Lucas Sustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima.